A CIDADE NO BRASIL 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 Elebora, elebora e sua alai Elebora, elebora e sua alai Elevara, elevara isso a daí Elevara, elevara isso a daí Larou ee, Larou ee, Pai Su Larou ee, Larou ee, Pai Su E suazo o mamãe que o Odara Laroy e suazo o mamãe que o Odara O Dara Fáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Lula 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 L O darabalé soba 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 dias quando eu crio meus objetivos porque eu não tenho sonhos eu tenho objetivos e peço sempre a força de Exu pra conquistar esses objetivos Cadê o Atari? Atari, Atari, Atari 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 E eu já Olojombi O Cone Dissiri la Bó O Lofó O Mó Dissiri A Wah no u Lofó A Wah no u Lofó A Wah no u Lofó Cháwa Nya Unbobô Lofó A Wah Nya Unbobô Lofó A Wah Nya Lata Lofó Acê é um assenso né no meu, acê é um assenso né, hum, 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 hum Iboni novamente, iboni